E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alessandro, do canal Alessandro Corrêa Tava passando aqui na rodovia aqui, na GEO070, entre Goiânia e Goianira, né? E aqui na GEO070 tem um pessoal aqui que faz arte com borracha, com pneu, resto de pneu E aí eu decidi dar uma paradinha aqui pra vocês verem aqui que show de bola que é a arte que essa pessoa faz É tudo feito com pneu, eu tô sem máscara, eu tô sozinho aqui É tudo com pneu, resto de pneu, tudo reciclado Então eu vou mostrar pra vocês aqui o tanto que é top Top as coisas que essa pessoa faz Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui Olha só isso aqui, gente Isso aqui é um carrinho Tudo feito com pneu, olha só Feito com pneu, olha o aerofólio O aerofólio dele é de, olha só, por dentro Olha só isso aqui, olha o volante Olha que top, olha as rodas É tudo feito com pneu, pessoal Tudo feito com pneu Olha aqui, esse aqui é pneu de kart A buzina Show de bola E tem mais, olha essa moto aqui, esse triciclo Olha que show Olha aí também Olha só, olha o detalhe do retrovisor Gente, olha o detalhe do retrovisor Farol Olha só que top Rapaz, é um artista mesmo Esse cara aqui Olha só É show de bola, né E é tudo feito de pneu Reciclado Olha ali Que show Olha só Olha só Tem um monarcão aqui Quem é da época aí Gostava de monarcão Xícaras Olha essa xícara aí Mais um carrinho Olha só Show, né gente Olha que carrinho mais top Não, e agora eu vou mostrar pra vocês Aqui Olha esse helicóptero aqui Ele fez um negócio aqui, ó Pro vento bater aqui E girar a hélice Painel de instrumento Vermelhão Tudo reciclado, pessoal Tudo com pneu Olha só Olha lá Show de bola, né Olha esse aqui Olha os detalhes desse helicóptero, gente Olha só Eu acho que esse aqui Foi um dos primeiros helicópteros que ele fez Porque eu passava aqui antigamente E esse helicóptero já estava aqui Olha a hélice de cauda Olha a hélice Do helicóptero Que detalhe, gente Fecha as portas Olha isso Olha lá Olha por dentro aqui Painel de instrumentos Ó Motor Motor é feito com Resto de ventilador Ó os bancos Lugar pra duas pessoas A turbina, ó A turbina é um cooler de Computador Feito com pneu de kart também Ó a turbina, ó Olha aí Olha que show Agora pra finalizar o vídeo Olha esse avião Que show de avião Hã Três motores Olha só, gente Que... É um artista mesmo, né Olha só Muito top, né Então, pessoal Então, pessoal Pra quem estiver passando For aqui da região De Goiás Aqui, Goiânia Tá situado aqui Entre a cidade de Goiânia E Goianira Na GO 070 Aqui, ó De frente o posto RM2 Quem for daqui da região É só dar uma passadinha Aqui Pra ver Ver a arte, né Do pessoal Se quiser comprar também Eles vendem Então é isso aí Vocês gostaram aí Do vídeo Deixa o joinha Deixa o like aí Deixa os seus comentários Se você é daqui de Goiânia Que já passou por aqui E já viu Essa obra de arte Beleza? Então, valeu, pessoal Fica com Deus aí Até a próxima